Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Dessa vez com a Arena of Veloz e mais uma partida ranqueada solo Galera, seguinte, estamos aqui no Platina 1 com todas as estrelas Então essa aqui pode ser a partida de volta ao diamante Pra quem não sabe, temporada passada fiquei no diamante 4 Minha meta pra essa temporada aqui é mestre meu parceiro Então vamos embora, essa aqui é a partida do diamante Não esquece de clicar no joinha, compartilhar esse vídeo com os seus amigos Se você for novo aqui no canal, clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações do sininho Para não perder nenhum vídeo novo Lembrando que aqui no canal tem vídeo todo dia, na verdade são dois vídeos por dia Sempre 11 horas da manhã e à noite e às 8 horas da noite Também tá rolando live na Cube TV Baixe o aplicativo no primeiro link aqui na descrição E pesquise pelo meu canal Jeff Oliver, você vai encontrar facilmente E já clica lá em seguir Toda noite e às 8 horas tem live lá e tem vídeo novo aqui Também, agora sem mais enrolação Vamos aqui em busca dessa partida solo Vamos ver se a gente consegue esse diamante Hoje, nessa partida aqui Isso aí molekada, acabamos de encontrar aqui Uma partida, o pareamento aqui Todo mundo já aceitou Vamos tentar dessa vez aqui Jogar com o Murad Vamos ver se sobra essa posição aí De jungle pra gente Já estou aqui com o talento, tudo certinho Ainda não joguei partida ranqueada com esse herói Então é isso aí pessoal, a partida aqui já começou Vamos embora Gosto de começar aqui com a primeira habilidade, beleza? Então vamos embora, vamos lá Vamos começar farmando aqui pela jungle lado esquerdo Gosto de começar invadindo a jungle adversária junto com um ou dois aliados Porém, na sola é um pouquinho difícil de fazer isso corretamente Às vezes a galera não vai junto Então é melhor, mais seguro Pelo menos, começar aqui Sozinho mesmo na minha jungle Bem recuado Vamos começar aqui farmando Rapidão Isso aí Pronto, vamos embora Vamos embora Opa, já peguei aqui a carga Porém, não tem um ult, então não importa Pra quem não sabe ainda A ultimate dele fica disponível Quando você dá ali Quatro ataques básicos Pode ser no monge da jungle No monge da lane Numa tropa Ou pode ser também Num adversário, beleza? O Geng aqui tá farmando Acho que ele quer um pouco de experiência Já conseguiu Acabou sendo pra ele ali Mas beleza, tranquilo O ruim é que ele tá com o life full Eu tava precisando aqui um pouco Mas beleza, tranquila Vamos lá Essa primeira skill dele tem um dash bacana São três dashes na verdade Ou melhor, dois dashes E a última utilização ali Vou pegar o life aqui O Geng tá farmando minha jungle Ele vai recuperar o life ali? Não, nem tá full, cara, véi A última, na verdade É um teleporter Pronto, tá na mão Ficou pra mim? Não, ficou pra ele, cara Novamente Beleza, então Vamos farmar agora aqui O red, rapidão Pronto, tá quase Vou ficar ligado aqui Pra o adversário não roubar Na verdade Ele já tá lá na Na mid Então vamos tentar Chegar ajudando o nosso Nosso aliado aqui Que tá contra a Mulha Maravilha O Geng ali tá tranquilo Por enquanto Pronto Dá pra pegar a visão aqui Papai Opa, 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 opa Se lascou Se lascou Porque ele ficou contra dois Opa, agora é dois contra dois Agora é dois contra dois Vai dar ruim Porque eu tô sem skill Tô sem skill Infelizmente estava sem skill Morreram os dois ali A Mulher Maravilha Quando ela chegou Com o Holy Game Tão forte como ela tem Não deu muito bom Acabaram ficando com o passarinho ali Quase que conseguimos eliminar o adversário Se a Mulher Maravilha Tivesse demorado um pouquinho menos ali Tinha conseguido a eliminação E na verdade teríamos ganhado aquela briga ali Se o Geng não tivesse pego dois mojos da minha jungle Como vocês podem ver Ele pegou os dois de cura E isso tirou também minha experiência Então cheguei lá Não tinha o nível 4 ainda Infelizmente Ele tá limpando a minha jungle a todo momento Vou deixar agora aqui pra ele Dessa vez Porque ele tá precisando de mana Então deixei ali pra ele Agora eu vou ajudar ali em cima Nem precisou O Coringa já conseguiu a eliminação Vamos farmar aqui rapidão Só foi um pouquinho ruim Ele ter pegado aqueles dois Por conta disso Cheguei lá Não tinha o nível 4 Cara se eu tivesse o nível 4 ali Era só o tá E o adversário já tava morto E a Mulher Maravilha Tinha sofrido dano também junto Porém não tinha como Já era Ficou pra eles Infelizmente Quando você tira a farm assim do seu jungle Acaba realmente prejudicando o jogo Então já fico com o selho aí pra galera Cuidado Cuidado Opa o Coringa conseguiu mais uma eliminação Mas ele vai morrer pra torre Não Não morreu Ele conseguiu escapar Meu parceiro Boa Coringa Jogo demais meu querido Bom Agora eu tô com o nível 4 Então não tem choro Vamos embora Usei duas vezes ali Sem querer a skill Mensagemzinha aqui Da atualização do sistema Mas beleza O bacana É que o Arena Ovelo Não fecha o jogo Quando algo assim acontece Pelo menos isso né amigo Vamos farmar aqui rápido Ó o Gengar tá ali no 1 contra 1 Pegando o blue do cara Pegou tranquilamente Boa O Gengar tá jogando certinho ali Ó Dá pra forçar Em cima dessa mulher maravilha Juntos ali hein Já tô indo Opa Ela conseguiu a visão Tava preocupado com isso Que ela pegasse essa visão aí Do Bom passarinho ali Cara Então já era Infelizmente não tem como Não rola esse Geng agora Então vamos embora Pronto Pega isso aqui rapidão E agora vamos tentar fazer um Geng lá na rota superior Pra conseguir já uma vantagem aí Tentar pegar aquela Theo Pronto Vamos embora Ih ficou contra 2 O nosso aliado ali cara Infelizmente Vou ter que descer lá Rapidão Vamos ver se consigo chegar a tempo Não deu pra chegar a tempo Porém ele não foi eliminado O que vai acontecer agora É que eles irão tentar forçar Essa torre aí cara Opa Boa 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 Nice 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 Bora 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 recuar aqui E já ajuda o Coringa lá Já que os adversários recuaram aqui Já ajuda o Coringa ali em cima Cadê ele? Cadê ele? Cadê o cara que levou a torre? Ah Ele desceu Ele desceu Mas minha equipe levou a melhor 3 adversários mortos Ih acabou que um aliado ali Acabou falecendo Rapaz Deu ruim pra ele Aqui tá na mão Boa Boa Nice Mais um Mais um hit Ah Acabou dando ruim Entrei no range aqui da torre Vamos recuar rapidão Porque dá pra levar aqui Dá pra levar aqui Só falta alguém vir aqui Cara Eu tô com pouco life Tô com medo Bora 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 Vou tentar Ai não Morri Morri Eu tô morto Eu tô morto Caramba Fui salvo Ah cara Foi por pouco Foi por pouco Então pra não abusar da sorte É melhor recuar aqui Tava muito miado Já estamos começando a mudar a situação aí do frag Que tava um pouquinho feio Tão 2 barra 3 Não vamos dar gosto pra um suporte Não Aqui no final Não botou fé No murad Cara Vamos fazer valer aí Vamos fazer um frag bonito Vamos carregar jogo Meu parceiro Eles já estão ali no dragon Então Não vou esperar muito Vou direto lá Pra esmatar Esmaitar Já cheguei Tô aqui Meu parceiro Boa O coringa ali Deu last hit Agora é só segurar aqui Porque vai rolar muita coisa Agora aqui nessa mídia E já tá rolando Já tá rolando Acabei sofrendo slow Agora sim Cheguei lá Caramba Situação complicada agora Estão muito longe de mim É Não deu Não deu Eles estavam muito longe Muito, muito longe Opa A torre vai cair A torre vai cair aqui atrás Caiu 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 A torre infelizmente caiu Pelo pequeno erro nosso Ali uma bobeira Vou farmar aqui rapidão Pegar logo Esse nível 14 Ih rapaz Lá embaixo Lá embaixo Vai Jeff Chega tempo meu filho Rápido 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 Ah não deu tempo Cara Perdemos duas torres ali Por bobeira Deixamos os ninhos passarem Cara Infelizmente Acabamos deixando os ninhos passarem ali E levaram duas torres Uma de cada rota Bom Agora vou aqui limpar essa jungle Quer dizer Nosso aliado já fez o favor De limpar a jungle Vamos só farmar aqui rapidão O que tiver pra farmar Estão fechando ali a zona Já vimos até O Arthur por ali Bacana É pegar essa visão Então vou eliminando Aqui esse passarinho Agora Mas tem que ser rápido Pra não ficar pick-off E dar A oportunidade Que o adversário quer Falando em oportunidade Olha aí Os caras puxaram o demanda Desistiram O Arthur Tá fora da briga Essa é a oportunidade Que nossa equipe precisava Caramba Ela fugiu Ela fugiu Mas vou atrás Vou atrás Vou atrás Ela vai estar por aqui Olha ela aqui Opa Ela aqui Isso Vai pra cima Jeff Tá na mão Ah Boa Isso aí Agora vou aproveitar E já pego esse red aqui Cara Isso Pronto O red tá na mão Levamos a torre Agora dá pra levar Já o dragon aqui também Aproveitar a situação Olha o Arthur lá embaixo Cara Como ele tá Caramba Eu não vou chegar a tempo Pra proteger Aquela torre vai ser do Arthur O Arthur jogou bem agora Se posicionou bem Aproveitou a situação Ele comprou a briga ali E conseguiu a torre E tá em busca dessa aqui Isso aí O aliado ali ficou com a kill Não tem problema Não importa que fique com a kill Sempre falo isso O importante aqui Não é o frag bonitinho Claro que é sempre bom O mais importante É eliminar o adversário Não deixar ele fugir Pronto Nível 14 Vamos em busca Do nível 15 agora Formar rapidão aqui Pra conseguir esse nível 15 Farmei pouco nesse game Então tem que recuperar Eu acho que é melhor É, vou pra aqui Por aqui Cadê ele? Tá por ali Vou pegar aqui um pouquinho Essa wave Não tem problema Nosso aliado já tá bem farmado Tem um blue deles aqui Mas acabaram pegando O ringa tá aqui Vamos ver o que vai rolar agora Os adversários estão recuados Cara Eu acho que eles estão Lá do direito deles Ali da diângua Opa E ficou um pick-off do homem Sozinho contra cinco Impossível sair dali Com vida agora Será que a galera vai comprar Essa briga? Bom, se for Eu tô lá Bom, tô aqui Se é pra comprar a briga Então vamos Ah, acabei morrendo Cara Acho que não foi uma boa ideia Fazer a linha de frente Porque sofri todo o dano Pela equipe Porém O Coringa ainda tá vivo Junto com o Tanque Então deu bom É isso pra nossa equipe Não Tem um fora da briga Quem é? Alice Alice não tá por ali Cara Dei dez assistências Nessa partida Cara Dei mais assistência Que o meu suporte Que absurdo Dez assistência Cara O MVP provavelmente Será do Coringa Cara Mas se não for do Coringa Pode ser meu Cara Pode até ser meu Só preciso aí De mais algumas kills E mais algumas assistências E não morrer mais Bom Fizemos um proveito Ali ainda Aquela torre vai cair Tá quase Tá quase Vai A tropa vai morrer Coringa chegou pra definir Boa garoto É melhor ficar mais recuado Conseguir aí os stacks Necessários Pra utilizar a ultimate Sem a ultimate E o Murad É descartado Não serve quase pra nada Opa Tomar cuidado aí Quase Quase Mais uma Tá na mão Ah Nice 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 Isso Boa time Boa 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 Consegui recuperar Meu prejuízo ali Tô 5 barra 5 barra 12 Olha quanta assistência Cara Mas sem dúvida Alguma MVP Vai ser do Coringa Jogou muito bem Mais uma vitória Molecada E dessa vez Foi o Diamante Apesar de sofrido Não fiz o meu melhor jogo Da vida Porém Não fiz tão feio também Excelente MVP Bem merecido Coringa jogou bem demais E eu acho que a equipe No todo Jogou bem Tá aí De volta Ao Diamante Estamos com uma estrelinha Agora é focar Nesse mestre Que vai sair Em breve Meu parceiro Vamos dar uma olhadinha Aqui nos números Ver como é que se saiu A equipe No total Peguei aqui a experiência Vamos ver aqui Rapidão Ó MVP ali foi Do Coringa Crescido cara Jogou muito Muito bem Vamos ver aqui A pontuação Se não fosse o Coringa O MVP Seria do Do Chris ali Seria do Chris Cara Do nosso solo lane Se não fosse ele Também seria o M Ganga Que fez uma ótima Pontuação também Foi um ótimo jogo Ninguém da equipe Ficou negativo Conseguimos o triplo De eliminação Do adversário E foi uma vitória Incontestável Então é isso Jovens Obrigado demais A quem assistiu Esse vídeo Até aqui Essa não foi A minha melhor Partida da vida Com o Jungle Com frag de 5 Barra 5 Barra 12 12 assistência Ô louco meu Muita assistência Quase mais assistência Que o M Ganga Que conseguiu 13 Mas foi um bom jogo Foi divertido E claro Foi um jogo Do diamante Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Esse vídeo aqui Esse formato Clica no joinha Compartilha com seus amigos E não esquece De clicar no botãozinho De inscrever-se aqui abaixo E clicar também no sininho Verificar se está marcado Para receber todos Todo dia tem vídeo novo Aqui no canal Sempre às 11 horas da manhã E 8 horas da noite Então fica ligado E tem live também Na Cube TV Link para download Do aplicativo Está aqui na descrição Primeiro link Baixa o aplicativo Pesquisa por Jeff Olha e vai lá E clica em seguir Para você ser notificado Quando tiver live Lá naquela plataforma Beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau